A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Beleza 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 A gente tá dando pra ver o cheiro Ips Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando uma pedra que passa Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Passar como Passar como Passar como? Você falou o dia pra rolar pra você dar outra Que cara do meu amigo não joga isso Pô Esse golpe vai custar caro esse golpe que eu tomei hein Oito 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 Você tomou uns três gotas Oito é certo Oito é certo Ah não peraí Ah é ele mesmo Só na costela né Pô 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 Vai Pô 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 Essa é a novela. Ah, essa é a outra novela, né? É a novela da 7 a 3, tem jogo hoje. Não. Hoje tem jogo aberto, meu. Só que tá na fechada. Mais um pouquinho que é isso. Ela é feliz. Ela é feliz. Ela é feliz. Desde quem sobrou o filho. Ela é feliz. Vamos. Oito, né? Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. calma eu vou me animar rapaz eu dei de ser essa fila eu estou levando uma porrada não quem mandou você me bater de zero? eu reagir né vai pode reagir mesmo o que que tá no vendo esses lances? é這個 é o que é esse? ériis e ele e ele calma Ué. Calma. Calma, Carminha. Assim tu mata com um pai de mulher, né? Aí quando o cara quer isso aqui, nós vamos abrir aqui, ó. Deixa ele dar o golpe. Chegou o golpe dele? Ah, isso não. Ainda não, mas por um pouco, viu? Por um pouco. Ele vai entrar aqui, mas não entra pra ele. Não dá pra se dar. Ninguém joga mais esse canto. Ele não vai entrar, não. O papai ele entrou mesmo, né? Claro. Você não conhece o Camara, não? Entrou aí pra você dar outro lado. Você não conhece o Camara, não? 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 O sangue ali. Vai ser o Camara. 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 Alguém vai ter que sair aqui depois, tá bom? O Camara. Tem que sair aqui depois. O Camara. Vamos agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vai ser o Camara. Não, não. Agora é agora. Agora tem que adivinhar, né? Sim. Claro, você já está ganhando uma pedra. Agora ganha oito? Você está ganhando pedra? Oito, não sei. Deixa ver que eu estou pegado. Estou ganhando oito. A gente deu uma pedra ali, e ficou você esperando dar essa voz aqui para dar um golpe aqui. A gente deu um pouco. Estou esperando mais um pouco. Oito... . E aí E aí E aí E aí E aí Achei de matar Coloca aqui pra você saber que você mandou A gente faz outra aí e ganha o jogo Assiste pra você poder pra gente não Tu vai descer não É, então tá ruim Não, não precisa Não, por que não Não, não tinha mais E o que? Não tem jeito Não tem que eu te ensino jogar na bola Vamos ver se você pode me ensinar Não, não Tinha esse bota melhor Que depende do que dá lá Não tem nada É, mas também tá ótimo Tá bom? Também tá complicado É, o que eu tinha a mesma É, o que eu tinha a mesma É, o que eu tinha a mesma É, isso aí mesmo É, isso aí mesmo Só que o pai, que você não dá primeiro Depois dá lá Falei, eu ia vender pra ver isso Acho que eu pensei Queria fazer É, eu já era Ainda bem que o senhor tem quatro, né? Eu só vou entrar no papel da outra dama lá, só pra poder me ajudar a liquidar comigo. Vai, hein? Sim. Vai empatar. Ele tá escapando, rapaz. Tô fazendo tudo pra não sair nascer. Se quiser ir, tira a roupa. Não. Se demorar a roupa, eu tenho que sair na padaria ainda. Na padaria, fecha dez horas. Nove horas. Tira, senhor. Que horas tem aí? Sete horas. Então, pronto. Fecha oito. Ih, dá tempo. Ih, vai dar. Não sei não. Não vai dar tempo não. Vai dar tempo pra dar uma queda bonita. Se não acabar antes das oito horas, eu vou quase. Já tava treinando. Poxa, eu tô aqui. Poxa, o patinho tá lá. Poxa, o patinho tá lá. Poxa, poxa, poxa. Isso, aqui é aquele lancezinho pra você fazer. Canto, eu acho que você perdi naquela parte do passado. Música Perder uma pedra mesmo, deixa eu perder por aqui Aqui é o negócio, é o ponte Opa, beleza Eu vi esse jogo já mais cedo Eu vi esse jogo já mais cedo Eu vi esse jogo já mais cedo Música Eu gostei Eu gostei Eu gostei mesmo, gostei E perde mais uma pedrinha, precisa trocar Se você sair lá, você vai para o meu lugar. Sai lá onde? Lá! Olha para nós! Vamos lá! Vamos lá! Maraca mesmo não! Puta! Até uma 9! Até não vai demorar não! Você está fazendo isso aqui? Não vai demorar não! Jesus do céu! Na minha casa eu tirou a foto de sua frota aí! E vou caprichar! Eu pego! Tem uma e-mailhadora! Tchau! E o porca do chão! Mestre, eu preciso do meu alma! O que era! É! Comprar um pãozinho só pra eu levantar cedo de manhã, eu vou levantar cedo, mas eu não quero ir na padaria cedo. Não manda pra amanhã cedo, eu vou sair cedo, vai lá pra Jacaray, pra cedão. Os caras não tão com medo de justiça magão, nem de polícia, nem nada, né? Antigamente, na ditadura, ninguém é difícil ver negros da facada em outro. Quando eles davam pra cá, eles matavam mesmo. Quando eles davam pra cá, eles matavam mesmo. Mas da facada atua assim na rua, nem da lá. E começaram a fazer as cruz com a região atrás do agressor. Localizado próximo à faca, que diz a um crime abandonado ao local. Isso é informação que o divino, que é esposo da vítima, Ainda de acordo com a guarda, depois de sacriar a própria mulher, o homem saiu andando, e ele trouxe uma pastelaria, que mesmo na viagem... Puta, é bonito, senhor. A gente vai ter um tecido e comprar um pastel. Ele foi preso minutos depois. Parece que acreditaram, mas foi perito. Mas foi uma mulher que ele tava com fome. Ele foi em um pastel, comeu um pastel e foi... O chinelo, olha que lindo o chinelo! Olha que lindo! Vai dar as duas aí? Vai perder ela mesmo. Tá sendo gravado? Que perdeu, respeita o meu rime. Tá sendo gravado? Tá sendo gravado? Tá sendo gravado? Então grava lá. Vou começar. Vou marcar logo um cara do meu rime. Pode marcar. Não, acho que merece. Um cara do meu rime. Tá gravado ali. Ficou bem gravado, ficou lindo. Dom Camacho! Esse tabuleiro me conhece, velho. É pouca gente que vê um jogo assim. Nem assim, não. Nove a oito. Esse tabuleiro me conhece. Tô acabando. Ainda bem que já tô acabando. Eu vou caprichar, hein. Cê tava podendo ganhar, né? Essa partida? Que 10 minutos. É mesmo, 10 minutos. Falei mesmo. É verdade. Você se enganou, hein? De chameiro a abril, foram registrados mais de 7300 casos de violência doméstica por extracção. É muito caso desse tipo de crime aqui no estado. Tô com você, Elissa. Crise, absurdos que não eram nem pra cá acontecendo, né? Dentro de casa, companheiros, famílias. Quer dizer, uma situação muito, muito, mesmo. Até quando, né? A gente tá pensando nisso. Cê, aí, obrigada, viu? Pelas informações. É, obrigada. Olha que rapaz no bloco. Ai ai, que pergunta besta. Que pergunta besta que vai ficar no porco. Vou mandar um reforçador em cima. Acabou por aqui. Aqui ó. Aqui ó. Eu tô cheio quietinho e puro. Isso ai. Aqui ó. Coroa. 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 Aqui ó. Aqui ó. Hum. Aqui ó. Tem que ver. Hum. 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 Ei. Vamos ver a pedra. Tem que ver a pedra. Ah. Isso aí. Muito bem. Mas além dessas ocasiões, a mais rica com o celular acontece em uma situação... Agora eu vejo o que você quer. Eu vejo o que você quer. O que você quer. Mas está muito lindo, né? Tuma manhã, uma tarde, um horário do pessoal sai bem para baixo e é para o estômago. Então, esses locais estão avisados por esses marxinais. Então eu aconselho a gente a colocar uma segunda cena. Vamos lá. Vamos ver o que alguém vai querer aí. Agora eu tô aqui na minha mãe, mas eu tô empregado dela, só uma partida. Não! Coroa! Eu almocei, eu almocei e devo descansar. Deixa eu me recuperar, velho. Isso é você caindo, né? Quebra a mina, agora eu mesmo li. Tá bom?